Assim como foi Davi, eu quero ser seguro do coração de Deus Mesmo em Deus a paz, o Senhor nunca me esqueceu Um novo coração me deu Assim como foi Assim como foi Davi, eu quero ser seguro do coração de Deus Mesmo em Deus a paz, o Senhor nunca me esqueceu Um novo coração me deu A intimidade eu quero ver Te adorar Te conhecer Abrir meu coração mais e mais Te receber Te receber Em meu Deus E com as minhas mãos em direção ao céu E a atitude de minha adoração A igreja E a igreja se compõe aqui Assim como foi Davi, eu quero ser, eu quero ser segundo Um novo coração de Deus E com as minhas mãos em direção ao céu E com as minhas mãos em direção ao céu E a igreja se compõe aqui O Senhor nunca me esqueceu Um novo coração de Deus Assim como foi da Lí, assim como foi da Lí Eu quero ser, eu quero ser o segundo coração de Deus Mesmo em meio a falhas, o Senhor nunca me esqueceu Um novo, um novo coração de Deus Um novo, um novo coração de Deus Um novo, um novo coração dessa manhã